Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu papai. Hoje a gente vai gravar mais um vídeo que é brincando. Então vamos lá? A brincadeira de hoje vai ser Pikachu. Então vamos lá? Pikachu, pica em cima, pica embaixo, pica do lado, pica do outro. Pikachu. Pikachu, 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 Pikachu. Pum. Vamos de novo. Pikachu, pica em cima, pica embaixo, pica do lado, pica do outro. Vai papai. Vai papai. Vai papai. Pica em cima, pica embaixo, pica do lado, pica do outro. Pikachu. 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 A Lívia Kids ganhou. A Lívia Kids ganhou. Pikachu, pica em cima, pica embaixo, pica. Pica de novo, pica de novo, pica em cima, pica embaixo, pica do lado, pica do outro. Pikachu. 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 A Lívia Kids perdeu. O papai que ganhou. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Amo vocês. Amo vocês.